A realidade não tá na tua tela Seja bem-vindo ao ápice, a um passo da guerra O tempo em time-lapse dentro dessa cela Ofereci poemas, eles atiraram pedras Em troca de mudar a verdade na tela Ambição é o que mata os menor na favela O meu único pacto era viver por ela Eu continuo intacto A realidade não tá na tua tela Seja bem-vindo ao ápice, a um passo da guerra O tempo em time-lapse dentro dessa cela Ofereci poemas, eles atiraram pedras Em troca de mudar a verdade na tela Ambição é o que mata os menor na favela O meu único pacto era viver por ela Eu continuo intacto em Z9, primavera Bem-vindo, montei meu castelo só usando as pedras que cê tacou Hoje eu levo a vida como eu quero, fazendo o que eu quero Só com quem cê destacou Me desfiz dos amores, abandonei falsos amigos Eu sei que cê nem me escutou Eu deve ter escutado e não ter me entendido Como quem não entende, jura que escutou Vida bate, só me resta saber apanhar É preciso ter fé, tentando encontrar motivo pro meu corpo sonhar Não vou admitir que alguém me diga que eu não vou conseguir chegar Cê pode dizer que eu não vou nem te ouvir Cê me vendo subir, eu te vendo de lá Lutei com pouco, conquistei muito Por isso eu cuido de tudo que tenho Me machuquei de tanto, eu vi verdade Hoje eu tenho certeza que a verdade dói Conquistei muito e pareceu pouco É que cê não vem de onde eu venho Na quebrada, os boy querem ser quebrados Hoje eu fiz meus quebrados, tudo vira boy Eu só quero um rasante, ganja, blanche, gelo e conhaque Ouro, prata, carro, grana, rap, hype, hip hop É foda, me dá um minuto, eu te dou meu motivo pra viver com o Mike Dezenove, primavera, sem se preocupar com o destaque Só com rimavera, vê se não me espera Enquanto eu fujo na próxima nave Não tá na tua tela Tá perto A um passo da guerra Dentro dessa cela Ofereci poemas Eles atiraram pedras Em troca de Verdade na tela Ambição é o que mata os menores na favela O meu único parto era viver por ela Eu continuo intacto Olha só, hein? Tempo passa, muda tudo e todos Nisso a grana muda, quem não sabe o que fala Poeta sopro nesse mundo louco Pouco a pouco mostrando o poder da palavra Ampliando os ângulos pra enxergar o topo Sem fazer ninguém de escada Sempre sendo diferente, onde tudo é comum Pique rima decorada Escrevo clássicos como uma mágica Tipo tirar informação da cartola Flow, pelé, jogando com a caneta Isso assunto for treta, eu nem te dou bola Oh, yeah, sempre soube que a vitória É pra quem persiste Quem desiste nunca vai fazer história E quem faz história rompe qualquer limite Sonho ou realizo O mundo não para E se tu repara, para de parar E para, lelepípedos, quebrei a métrica Caralho, cima, onde vai parar? Vou mudar pro Pará Longe de lorota Mais perto do mato Pra mata minha sede Com água da bica Distante dos bota Fumando roxixe Sem liga, faz nota Vive mano Que esse tempo não volta Eu já perdi a conta de quanto tempo Eu já perdi pensando Enquanto eu perco o tempo Trouxe aqui proposital Ou não, só escrevo que senti Sorri sem me ligar Que tudo que vivi era som de javu Me encontrei dirigindo Encontrei solução Regredi, corrigi Se quiser me entender Melhor ser repetida Não tá na tua tela Chega de refrão